Oh, fala pra c**** aí, ó, pros polícia, pra mídia, que os policial me prendeu aqui, ó, eu tô com quatro tiros aqui, ó, por conta da c****, e esse filho da puta tá me tratando como vagabundo, tô me tratando como se eu fosse bandido, ó, tô me deixando morrer aqui no porta-mala aqui da porra da viatura, ó, só esperando eu morrer com quatro tiros. Eu tô tudo sendo aguentado aqui sem bala, ó, tomei outras balas aqui e tô morrendo, aqui, b****, ó, então eu fiz meu nome completo aqui, ó, o filho da puta lá, nós tava indo embora, aí eu, Gabi, aí chamei meu carro, o cara trouxe um carro igual o meu, e aí outro policial lá, um b****, que é amigo meu, esse vagabundo, Ah, que cê tá roubando o carro, que não sei o que, a mesma, a BMW com a mesma cor que a minha, só por isso ele falou que eu tava roubando, e começou a tirar a pistola lá e meter tiro. E eu fui me defender lá, ó, fui pra cima do cara e o cara começando a dar tiro em todo mundo, e esses policial aqui, ó, achando que foi eu que queria, eu que tirei a arma pra poder atirar no cara. Então eu sei que eles vão me matar, como eles já me mataram aqui, já deram dois tiros em mim aqui dentro do porta-mala, então cês me defendem depois, porque... Depois eu não vou conseguir sobreviver, não, um monte de gente viu lá, assim, né, tô aqui, ó. Tão conversando aí, falando que vão me matar, mas de boa, só cuida da minha filha, porque essa vagabunda, nunca mais eu quero ver na minha vida.